O dia em que um trem metropolitano foi parar em Araraquara, aqui no interior de São Paulo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato Lobo, você está no Via Trollibus, um canal especializado em mobilidade e a gente vai refletir um pouco sobre esta foto, onde um trem metropolitano da Fepasa está na Estação Rincão, no município de mesmo nome, que fica um pouco mais de 30 quilômetros da cidade de Araraquara, aqui no estado de São Paulo. E a pergunta, o que um trem desse fazia em uma região como essa, já que nunca houve serviços de trens metropolitanos na região? Esse trem foi fabricado no final da década de 70 pelo consórcio de um monte de empresas, entre elas a Cobrasma e foram adquiridos pela Fepasa. E a Fepasa nunca operou trens metropolitanos fora da macrometrópole de São Paulo, fora da região metropolitana de São Paulo e regiões vizinhas. Os trens metropolitanos da Fepasa chegaram só até Mairinque. E chama a atenção, o que um trem desse foi fazer nesta região? E a explicação mais plausível que a gente encontra é que foram feitos testes de linhas com esse trem nessa região. Isso significa que a Cobrasma fez testes para verificações dos componentes desses trens nestas regiões. Os Fepasões, como eram chamados esses trens, foram fabricados em Sumaré, aqui no interior de São Paulo. E eles eram testados até a região de Rincão e há relatos desses testes na região de Rio Claro, que fica no caminho entre Sumaré e Rincão. Só a nível de curiosidade, Rincão fica a 200 quilômetros de Sumaré. E eu usei relatos históricos para a produção desse vídeo e desse texto, que está lá disponível no site do Viatrólebus, algumas menções e alguns relatos do Narciso de Queiroz. E ele já trabalhou nas operadoras em alguns anos. E ele disse que era comum esses testes solicitados pela Cobrasma para a Fepasa. Mas essa foto não diz muito se esse trem foi conectado com a rede aérea de Sumaré até Rincão. Apesar que a foto mostra o seu pantógrafo conectado com a rede elétrica. Mas esse trem pode ter sido muito bem rebocado até a região e lá ter feito testes. E fica a pergunta, por que alguns trens que chegam nas suas oficinas das fábricas, eles não são deslocados, conectados com a rede elétrica? Isso aconteceu com esses trens da série 5000. Eles foram fabricados em Sumaré e chegaram em Osasco, rebocados por uma locomotiva diesel. Isso se dá porque o trem não possuía sistema de sinalização compatível com a ferrovia usada por trens cargueiros. Em outras palavras, os trens precisam chegar nas oficinas zero quilômetros. E trem não é como o ônibus, onde um ônibus pode sair da fábrica e rodar e ir por rodovia até o local de destino. Trem tem diversos sistemas que precisam ser testados antes do trem operar nas linhas. Isso ocorreu na época da FEPASA, nesse translado, e também ocorreu na época da Rede Ferroviária Federal, quando ela trouxe trens da série 700 do Rio de Janeiro para São Paulo. Esses trens foram rebocados pela Ferrovia Central do Brasil. E é isso. Se alguém souber de mais algum relato desse que explique esses testes, deixe na caixa de comentários para a gente fomentar esse relato histórico dos testes desse trem. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.